Já tá faltando, tá faltando três minutos, né? Mas já foi feita a abertura, beleza, ele vem com a vida, doze horas e três minutos, o outro começou mais cedo, toda vez é doze, doze e cinco, né? E eu pensei que ia entrar aí, mas não deu, mas já foi na porta, tá bom demais. O importante é a gente estar sempre juntinho aqui, trabalhando, em nome dos maiores anunciantes do Rádio Esportivo Brasileiro. Em nome de Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, JL Pneus, em nome de Armazen Carneiro conosco, em nome de todos os amigos que estão nos ajudando na rifa, né? Tem gente ajudando a gente na rifa também, tem que dar um toque pra galera, em nome de funderária São Domingo, toque notícia, Rally Motos, eu disse, Grafica Brasil. A gente começa o nosso programa com muita alegria, em nome também de Restaurante Sabor de Casa. Alô, Sabor de Casa, abraça esse pessoal bonito, maravilhoso, ligadinho com a gente, chamo ele pra abrir o programa, já, já vai estar em linha direto conosco, o nosso amigo João Cortes já me ligou agora há pouco, eu chamo ele. É, boa tarde de novo, né? Falei agora um pouco boa tarde. É o seguinte, Zulias, ontem a gente começou a falar do calendário esportivo de 2015, né? Aí eu parei no mês de junho, né? Porque o calendário é até dezembro. Então eu parei e hoje a gente inicia pelo mês de junho e julho, que julho é o mês de mais modalidades na nossa região, principalmente em Tocantinópolis com as festividades do aniversário de Tocantinópolis, né? Então, o mês de junho, igual eu havia falado, o mês de junho aqui tem os jogos abertos de Tocantinópolis, só dos times de Tocantinópolis, deve ser dos colégios, né? Esse aqui os jogos abertos, estudantis, no ginásio de esporte, e as atividades esportivas paralelas também nesse mês de junho. No mês de julho, igual já tinha feito uma prévia, né? O Projeto Verão Esportivo 2015, com a Copa Beira-Rio de Futsal Feminino, Copa Beira-Rio de Futsal Masculino, Copa Beira-Rio de Voleibol Masculino, Copa Beira-Rio de Voleibol de Praia Masculina e Feminino, Travessia de Canoa de Porto Franco a Tocantinópolis, Corrida de Rua de 7 km, e também o Campeonato de Taikandor na região norte. São as competições do mês de julho do Projeto Verão Esportivo. No mês de agosto, seguindo esse calendário, o Campeonato Municipal de Futebol Amador, de 1ª e 2ª Divisão, e o Jets, Jogos Aberto do Tocantins, na fase regional aqui em Tocantinópolis. O mês de setembro tem um circuito estadual de corrida de rua, de 10 km, a definir com o estado, né? E também o 2º Passeio Ciclístico Ecológico da Independência, que se eu não me engano já é o 4º que vem aí. No mês de outubro, tem a Copa Master Sub-40, que vai dar oportunidade para nós aí, os 41 chegarem, não sei se o Coquim tem isso, mas o Mausulia já está aí nesses 40s aí. E também, no mês de novembro, tem o Campeonato Interestadual de Futebol, Sub-13, Sub-15, Sub-17. Para nós que está por dentro do esporte, esse campeonato aqui, Zulias, é importantíssimo para a nossa região. Tem o Campeonato Interestadual de Futebol Sub-13, Sub-15, Sub-17. Para a gente ver os garotos futuro, né? É, tem que ver, né? Ver a margem, né? A gente vê e ver se fica, né? Porque tem muitos jogadores, eu não quero citar nome aqui, que muitas vezes não serve para nós, chega lá e está dando show lá fora, né? É assim, o futebol, isso aí acontece em clubes grandes, né? Ronaldinho, fenômeno, Ronaldo Gaúcho, Ronaldinho foi trocado por um pau de chuteira, por um clube lá. De repente, ele apareceu no Cruzeiro dando show. E daí foi para o Barcelona e outros clubes iguais. Foi o melhor do mundo já? Foi o melhor do mundo três vezes. Então, essas coisas acontecem. E fechando aqui, o calendário, no mês de dezembro, o encerramento das atividades, planejamento de entrega de relatórios e atividade de 2015. Esse é o calendário esportivo do ano de 2015. Lembrando que isso aqui é uma proposta que ainda vai ser apresentada para o prefeito municipal, mas eu acredito que, pelo que o Becaú me falou, ele já deu o aval para essas modalidades que estão aqui em proposta de se realizar. Beleza. Informou o JL Pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão e freio, pressas e acessório para o seu carro. Tudo lá você encontra em quatro vezes no cartão. JL Pneus, Avenida Cruzeiro do Sul, ali no setor aeroporto, em Tocantinópolis. E Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, Deus acima de tudo. Beleza, Deus acima de tudo. Doze horas e oito minutos, doze e oito. Daqui a pouquinho o João Cortez me ligou agora há pouco, estava ali na introdução e ele está lá já querendo entrar em contato com a gente. Está liberado o telefone para ele, para ele entrar em contato. Vou chamar o nosso comentarista número dez. Voltei. Eu já fiz a abertura aqui para o Zuliz. A abertura foi feita, eu não fiz a abertura, a feita foi você. Então eu vou dar meu boa tarde novamente a todos os nossos ouvintes e lembrar, Zuliz, aqui da nossa rifa, né? Estamos terminando de arrecadar os prêmios, os prêmios que nós vamos sortear nessa rifa e nós conseguimos mais alguns prêmios, já completou a cota que eu imaginava, que era de quinze prêmios. Ah, tem quinze já, né? Dez prêmios já é mais do que suficiente. Então eu vou repetir novamente aqui os nossos comerciantes que estão em parceria com o nosso programa Bate-Bola Esportivo e mais ainda com o Tocantinópolis Esporte Clube, que é a bicicleta que foi doada pelo seu Sebastião Casa Amarela, o Jardel, lá da banca de revista, da banca da Praça da Simarim, doou um aparelho celular, o JL Pneus, nosso potência aí, o Adriano, doou um capacete, o Lourão, que é o galego lá da praça, deu uma caixa de som amplificada com rádio e USB, o José Wilson, nosso amigo parceirão lá da Casa de Carne Pereira, um ventilador de mesa, o Tafarel, lá da Constru, dez materiais de construção em Palmas, doou uma pia de cozinha, mais torneira de parede, sifão e válvula. E já vai mandar pelo ônibus do Tocantinópolis, Ulisses. Esse prêmio já vai vir agora. Tá vendo aí, menino? Já vem com o verdão. Ô, meu Deus, eu tô preocupado, tô nervoso pro jogo de hoje. Eu também tô. Vou mentir, não. Mas já tô com a minha camisa aqui do TEC. Eu tô vendo aí que você tá todo de TEC. Sobre o jogo de hoje, Coquinha, eu tô bem confiante. Eu também tô. Bastante confiante. Porque eu acho o seguinte, se a gente olhar bem, não cortando-se o raciocínio, mas a gente pode ver uma coisa com relação ao Tocantinópolis e o Interporto. O Tocantinópolis, no próximo dia 12, vai completar 60 dias de preparação. Ele iniciou antes dos outros, teve já dois jogos pesados. Então, de preparação, ele tá na frente dos demais, inclusive do Interporto. E pro Interporto é um teste para a Copa do Brasil, esse jogo com o Tocantinópolis. Eu acredito, se ele ir bem, se o Tocantinópolis buscar o empate lá dentro, der o empate, é bom pro Tocantinópolis também, e bom pro Interporto, que conseguiu não perder o primeiro jogo da competição com o time que é um dos concorrentes desse campeonato tocantinense. Sim, continuando, Zulias. Aí o nosso zagueirão, Tales Ricarte, doou a quantia de 300 reais, ele que tá jogando lá na Ásia. O posto da Ásia, ali na Praça da Cimarim, vai doar um aparelho de celular. A Academia Inove Fitness, localizada na esquina da Rua da Prata, com Juliano Moretti, doou uma bolsa válida para 30 dias de academia. A Dona Irene, lá da Vila Padre César, obrigado, Dona Irene, doou uma panela de pressão. O autoposto Esperança, dois vales combustíveis no valor de 100 reais. O Anderson Motos doou um pneu de moto para o sorteio da rifa. Funerária São Domingos, o liquidificador. A loja Novo Estilos, localizada ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima, naquela galeria do Teobaldo, doou um vale-compra de 200 reais. E a ConstruCenter, um vaso sanitário do nosso amigo Arthur, eu agradeço. Chama ele, diretamente disso. É o senhor de Aqueleitário, não sei se ele tá em Palmas, ou se ele tá já lá no local. Vamos ver onde que tá. Meu amigo é você. Boa tarde, Zulias, boa tarde, Coquinha, boa tarde, Ouro Barbosa. Boa tarde, ouvintes do programa Vate-Bola Esportivo, sempre em nome de Prefeitura Municipal de Estocantinópolis, também Armazém Carneiro com a gente no programa de esporte. Zulias, neste momento ainda, a delegação se encontra na capital Palmas. Tô dizendo. Muita chuva, Por volta das nove e meia, começou a chover na capital, parece que o Veidão vai encontrar um campo muito molhado lá em Porto Nacional. Tá chovendo muito aqui na região. E ontem, Zulias, agora há pouco os jogadores de Estocantinópolis arruçaram, mas daqui a pouco, por volta das treze horas, rumo a Porto Nacional pra fazer a primeira parte do campeonato toccantinense. Agora, Paulo Zulias, também estive com o secretário de Esporte do Estocantinense, Salim Lhomen, e ele pediu que você mandasse pra ele todos os dias um alô, que ele disse que sempre tá na escuta do bate-bola esportivo. Tá bom, Zulias? Beleza, a gente vai dar um alô, pode deixar. Eu estive com ele, conheci muito com ele, fiz uma volta com ele aqui na capital, ele conversando comigo, disse que não dá tempo de assistir ao vivo, mas quando termina ele assiste pelo... Pelo toque notícia. Pelo toque notícia, o toque notícia tá famoso. E também, Zulias, mas dá pra aproveitar, hoje eu estive numa loja aqui na capital, no centro, o nome da loja é Casa São Paulo, né? Casa São Paulo. Aproveitei e comprei a camisa do meu tricolor original, né? Tô vestido com ela aqui. Um bichão! E aí o rapaz ia me contar, quando ele me conheceu, eu era na loja, o rapaz é dessa região e trabalha aqui, ele conheceu, disse que houve também o programa de esporte, através da rede de sucesso. Eu tô esquecido o nome do rapaz lá da loja, que era aqui, bem no centro da capital. Eu tô aqui com o treinador, né, Zulias, pra conversar com ele. Ontem à tarde, por volta das quatro e meia da tarde, teve um recreativo, lá no estádio Newton Santos, aqui, na capital. Eu tô aqui com o Neto, pra conversar com ele. Primeiro de tudo, muito boa tarde, Neto. Boa tarde, João Corteio, boa tarde, Zulias, Coutinho, Boa tarde, Bruno Barbosa, e a todos os ouvintes do programa esportivo. O Neto? O Neto, qualquer pergunta que você quiser fazer, Neto, primeiro eu vou fazer a pergunta pra ele. Vai fazer uma primeira aí? Eu tenho uma pergunta aqui, depois eu vou me perguntar outro. Eu vou passar pra você, como é um passo em retorno, eu passo pra ele, você faz alguma pergunta pra ele aí. A primeira pergunta que eu vou fazer... Coloca no Viva Voz aí, no Viva Voz. Eu vou colocar. Eu vou perguntar pro Neto, ontem teve um recreativo, né, Neto? Se contrair, dá a beleza pra relaxar lá os jogadores. Neto, como é que tá a expectativa sua pra essa estreia? A gente sabe que o Tocantinopo tá passando por dificuldades financeiras, não só o Tocantinopo, mas muitas equipes do Estado, do Brasil inteiro, mas o Tocantinopo mesmo, essa dificuldade tá com o time aí montadinho, time já entrosado, já jogou dois jogos oficiais esse ano. Como é que tá a sua expectativa pra essa estreia do Viedão hoje, pra pegar já de cara o atual bicampeão, me parece que vai enfrentar um jogo de barra de chuva, que com certeza vai tá chovendo muito em Porto Nacional. Como é que tá a sua expectativa, como é que tá o plantel do Viedão pra esse jogo, Neto? Jogador, a expectativa é das melhores. Logo que a gente vem trabalhando há mais de 50 dias, eu acredito muito nessa equipe. acredito que a gente possa sair de Porto Nacional com resultado positivo. Acho que devido ao trabalho que nós viemos fazendo, eu tô muito confiante e a respeito da crise financeira, essa crise financeira é no país inteiro. Eu acho que eu tenho certeza que não irá afetar dentro de campos, porque o grupo tá imbuído de buscar um resultado positivo. Tá me ouvindo aí, Neto? Tô. Eu queria só fazer uma pergunta, Neto, é o Louro Barbosa. Eu queria ver o seguinte, a gente, na quarta-feira, a gente, a preocupação da gente com relação ao dominguinho. Na quarta-feira, ele sentiu uma fisgada na coxa e eu queria ver qual é, se ele tá mesmo preparado pro jogo ou se essa fisgada na coxa tem alguma, tipo assim, tem alguma coisa que não tá definida ainda pra estreia hoje? É, Louro, não deu pra entender essa pergunta, Louro. Com relação ao dominguinho, dominguinho, a gente, na quarta-feira, ele se machucou, né? Ele tá recuperado pra jogar hoje? O da Silva, que é o dominguinho, né? É, o da Silva. Ah, não, tá recuperado sim, foi só só normal, de divididas. Acho que não foi problema nenhum e tá inteiro pra jogar hoje. E eu tenho certeza que ele irá fazer uma boa partida. E Neto, tá me ouvindo, Neto? Tô. É o Robert Lancoquine, deixa eu te falar, tu já tem a escalação completa do time ou só na hora? Não, tem sim, aqui não tem segredo não. Não tem esse negócio de esconder nada de ninguém, não, porque não vai esconder, não tem esse negócio não. Pode passar ela pra gente aí? Com certeza. É Anderson, Anderson. Felte, Filho, Alisson e da Silva. Geovane, Ismael, Pedro Puck e Jármison. É pesado, bom, certo. Júnior, Paraíba e Maranhão. Segura que eu quero ver, essa é pesada. É só o dominguinho. Botou pra cima, certo, tá certo, Neto. Então, o nosso time já tá escalado pra esse jogo. me diz uma coisa, Neto, o time vai jogar pra cima como se estivesse jogando lá em Lucas do Rio Verde? É, Coquinha, é uma característica minha, eu nunca gosto, eu não gosto de jogar atrás pra ninguém. Logo, eu acho que o gol, ele tá à minha frente, então eu tenho que buscar, eu tenho que estar tentando apagar os caras o tempo todo, mesmo jogando fora de casa. Certo. Porque eu acredito que a nossa equipe, se a gente impor um ritmo forte, a gente tem a maior chance de sair daqui vitorioso. Eu acho que nós ficarmos lá atrás com um time experiente, igual o time do Interporto, jogador rodado, é o bicampeão, jogador inteligente. Exatamente. Se a gente ficar tarde, atrás, é mais difícil. Então, nós vamos buscar o gol a todo momento. Tá certo, Neto. Eu desejo boa sorte aí pra toda a nossa equipe. Eu já tô aqui vestido na minha camisa do Verdão, esperando a hora do jogo. Obrigado, jogador. Obrigado um pouquinho pelo apoio. Tá certo. Abração, Neto. Muito obrigado. Boa sorte aí. Você é pé quente fora. Eu sei que você é pé quente fora. Você sabe disso. Você tem, parece que tem uma estrela quando joga fora. E eu te desejo toda a sorte do mundo pra todos nós. Até porque o Tocantinópolis somos nós, né? Tocantinópolis não é só o time, sim, sim. Todos Tocantinópolis. Um abraço. Sucesso aí, Neto. Obrigado, Lias. Como você disse, Tocantinópolis representa toda a nossa região. Exatamente. Faz parte da gente. Um abraço. Um abraço. Valeu, Neto. Beleza, Lias. As informações do Tocantinópolis diretamente aqui do hotel onde a equipe tá concentrada para o programa esportivo. Mais uma vez, eu quero mandar uma boa tarde pro nosso secretário de esporte do estado de Tocantins, o nosso amigo Salim Lhomes esteve aqui no hotel conversando com os jogadores, com a gente, dando aquele apoio. realmente ele disse que quando vê a galera de Tocantinópolis bate uma saudade imensa de Tocantinópolis. Gente, gente muito boa o Salim Lhomes. Com certeza, depois de meio-dia e trinta ele vai, através do Tocantins, ele vai assistir o programa esportivo. João Contes. Opa! João, você que tá mais por dentro daquele campeonato lá da Vila... Vila... Vila Palmeira. Vila Palmeira. É hoje a final, né? É hoje a final, porque eu tô até aqui com os dois finalistas que vão disputar essa final lá hoje. lá no campo da Vila Palmeira, entre Santa Rita e Vila Palmeira, que vai fazer a grande na parte das 16 horas. Aí depois do jogo, amigão, vai ter aquele sorozão pra galera arrochar, tá bom? Tá certo. no meu amigo do Rimbos. Tá bom, Julias? Só lembrando aqui, Julias, as informações do Tocantins, diretamente aqui, onde o time tá concentrado, daqui a pouquinho, por volta das 13 horas, o time pega a Estrada Luma, a cidade de Porto Nacional, pra estrear no Campeonato Tocantinense. As informações, para o bate-volo, diretamente aqui do hotel onde o Tocantins está concentrado, em nome de Prefeitura, do município do Tocantins, um abraço ao nosso prefeito Fabião Gomes, e também a Amazônia Carneiro. Julias, e na narração esportiva hoje, a rádio vai entrar em cadeia, que vocês vão fazer a mesa redonda, a gente vai ligar, antes do que o pessoal vou dar uma ligadinha, pra gente passar as informações lá diretamente do Estado-General São Paulo. Vamos estar aguardando. Pode ficar aguardando. Tá bom? E também não esqueçamos, Julias, que na narração, a Carnaval está com a gente aí, pra essa narração esportiva. Tá bom, Julias? Um abraço, boa sorte pra você aí, e que a gente consiga estrear com uma boa vitória aqui na cidade de Porto Nacional. Forte abraço, Loro Barbosa, o Coquim, meu compadre Zulias Amor, um forte abraço, bom final de semana pra todo mundo. Uberlã Coquim. É, Zulias, o Neto disse que vai partir pra cima, e ele tá mais que certo, ninguém pode baixar a bola pra esse time lá da região sul do Tocantins, não. É pra cima, pra cima que se anda, velho. É pra cima que se anda, inclusive... Vai embora. Melhor defesa é o ataque, meu amigo. Exatamente, se jogar igual o time jogou lá em Lucas do Rio Verde, eu tenho a pena. E o Maranhãozinho tá lá, hein, Maranhãozinho tá na ponta. Maranhãozinho tá... E voltando aqui à escalação do Neto, Coquim, você viu alguma novidade, alguma coisa que você não esperava, que aconteceu? Não, pra mim, o time foi escalado de acordo com o Neto vinha aproveitando nos treinamentos, né, e aí esse time tá mais do que preparado, porque já mostrou serviço lá em Lucas do Rio Verde, apesar de nós ter saído com a derrota, né, nós saímos de lá com a derrota, mas o time encarou de frente àquele que alguns pessimistas diziam que iria golear o nosso perdão do Norte, mas não foi do jeito que se sucedeu. Não foi aquele pênalti, Nenê. Agora, a única coisa que me preocupa nessa partida é a arbitragem, né, porque geralmente a arbitragem... Quem é o cidadão aí? Sabe aí quem é o cidadão? O árbitro é o seguinte, o Coquim, é o que eu menos me preocupo, porque é o seguinte, às vezes que nós perdeu em Porto Nacional era o seu Jânio Pires, às vezes que nós perdemos. Nós perdemos, né. E o Jânio Pires, além de não trazer boas recordações nem fora e nem em casa, o Jânio Pires, essa primeira rodada, ele vai estar no estádio Rezendão, né, em Gurupi, no jogo Gurupi e Tocantins. Então, ele vai estar pitando lá e no jogo do Tocantinópolis, diante do Interporto, no estádio General Sampaio, é o senhor João Salles e Sousa, da cidade de Gurupi, o trio, né, porque os dois bandeirinhas, o Edilson Frazão é de Palmas e o Domingos Nascimento de Porto Nacional. Então, o primeiro embate que a gente se preocupava, eu me preocupei com a escalação do ato, pensando, que podia ser o Jânio Pires a pitar esse clássico do futebol tocantinense, mas já tiraram ele de... Na verdade, Loro Barbosa, o Lálison Furtado, que é o nome dele, já é meio complicado, né, esse sobrenome, Lálison Furtado, a pitou uma partida aqui no ano passado do Tocantinópolis, com o Interporto, aqui dentro nós perdemos de 1 a 0, também show de arbitragem. No primeiro jogo da final lá em Interporto, o Interporto venceu o Tocantinópolis lá, que nós estávamos lá, foi o Jânio Pires, meteu a mão, foi de com força no nosso time, se nós tivéssemos saído de lá com um empate, com certeza, a história teria sido diferente, nós não estaríamos hoje amargurando mais um vice-campeonato. Mas vamos torcer que esse árbitro de hoje faça o trabalho como deve ser feito, e aí, o nosso verdão consiga um resultado positivo, que eu estou muito confiante, eu acredito que essa nossa equipe, o time de Porto Nacional, está mais preocupado do que a gente, porque o nosso time está junto há muitos dias, o time está preparado, os treinamentos começaram, o primeiro clube do Tocantins a apresentar o elenco, foi o Tocantinópolis, nós perdemos cinco peças, mas o time reagiu de uma maneira boa, o que a gente viu lá no treinamento, foi que o time está muito bem entrosado. Beleza, são 12 horas e 24 minutos, vamos debater rapidinho, a escalação que o Neto passou para a gente aqui, o goleiro Loro Barbosa, e meu amigo, meu amigo, sem dúvida, a escalação, vou repetir aqui a escalação para quem não ouviu, é o Anderson, o Anderson goleiro, Feltri, Filho e Alisson, o da Silva, Geovane, Ismael, Pedro Panca, Jarlison, Júnior Paraíba e Maranhão, esse é o time que vai entrar jogando lá, contra o time de Porto Nacional. É para cima, é para cima. Eu, para falar a verdade, a minha pergunta ao Neto, com relação ao Dominguin, se realmente estava recuperado, porque eu achei estranho o Zulias, porque na lateral direita, a gente sabe que o Feltri está lá, ele vinha improvisando na lateral esquerda, ele continuou improvisando, o da Silva, o da Silva hoje, mas o da Silva é uma experiência enorme. Não, mas eu estou falando assim, porque ele continuou improvisando, o da Silva joga de ala direita, e está aqui improvisando de lateral esquerda, e o Dominguin, que vinha treinando nessa posição, o Dominguin vinha treinando, o próprio Coquinha é sabedor disso, durante os treinos, disputando nessa posição, o da Silva vinha treinando durante a semana, jogando mais no meio, como volante, não era, Coquinha? Exatamente. E eu estranhei de agora, por isso que eu fiz a pergunta para ele. Mas ele tem no meio de campo, ele tem três caras bons, ele tem o Geovane, tem o Israel, o Ismael, e tem o Pedro Panca. Pois é, ali não dá para o da Silva entrar ali não, também é complicado, a não ser que ele queira congestionar ali o meio de campo, porque aí ele quer ir para cima, e o da Silva, ele é o lateral que ataca, ele não fica para baixo. A minha preocupação com relação ao Dominguin, porque eu acho, eu acho até em questão de, tanto faz, a questão de trozamento, ou questão física, ou de ser rodado, eu acho também com experiência muito bem, e ele vinha treinando bem, por isso que eu fiz a pergunta para ele, porque eu achei que se ele realmente tivesse recuperado da contusão, eu acho que ele deveria estar aí nesse jogo. Loro Mappas, naquele dia lá, daquele treino, eu acho que o da Silva saiu mesmo só por prevenção, o cara sentiu, na disputa de bola lá, ele sentiu, então ele fez certo de sair, já colocou o gelo, então deve estar 100% igual o Neto, o Neto nos confirmou que ele vai entrar jogando. E o campeonato lá da Vila Palmeiras, como o nosso amigo João Cortez informou, infelizmente nós não vamos poder fazer essa cobertura, que nós vamos estar aqui na mesa redonda, mas se der, eu vou ver se eu entro em contato com alguém para ficar passando as informações. Alguém para ficar passando as informações para a gente. Durante a partida. Pode entrar até e ligar para a gente mesmo aqui. Era bom alguém passar as informações que a gente dá a cobertura, porque a gente vai estar aqui, né, Cortez, exatamente. Alguém liga lá passando a informação como é que está o jogo. O campeonato lá hoje vai dar muita gente. Deus quiser. E a galera lá vai estar ligada. Vai estar com o rádio ligado, né, e a gente passa a informação que lá precisa, e eles podem entrar. Vai assistir a final lá e vai ouvir também a rádio Sucesso com a transmissão do jogo, transmissão esportiva, direto do estádio General Sampaio, em Porto Nacional, igual o nosso amigo São Paulinho falou. Ele está preocupado, eu despego, então vamos fazer propaganda de graça. Estamos aqui no hotel, que a equipe... Ele não falou o nome do hotel de jeito nenhum. Está aprendendo, está aprendendo. Ele está aprendendo, né, Coqui? Está certo. São 12 horas e 27 minutos, Coqui está feliz com a escalação, ou você acha que tinha algum jogador? Está boa demais, aí se tiver de trocar alguma peça, deve ser durante a partida, porque muitas vezes o jogador... É o dia certo dele jogar, né? Tem um dia que o jogador não está bem, aí o treinador tem que fazer intervenção. O Neto está mais do que preparado para a gente enfrentar esse teimoso bicho papão lá, que é o Interporto, atual tricampeão tocantinense, né? Tricampeão. Tricampeão é complicado. Ele meteu de quatro no Amistoso agora, né? Foi. Foi quatro? Pegaram uma galinha de noite lá. Foi o Jaú. O Jaúzinho? O Jaú. O Jaúzinho. É liso, né? Pegaram uma galinha de noite lá. Ficou fácil para o time de Interporto. Geralmente você não consegue, para Amistosos você não consegue times de maior expressão, né? Porque já fica até complicado pela distância das cidades, para jogar contra um time que vai realmente participar do campeonato, fica difícil. Eu lembro uma vez que o Tocantinópolis fez um Amistoso contra o Águia do Marabá. Foi um Amistoso bacana mesmo. É uma preparação indo e voltando. Foi contra o Águia do Marabá. Eu me recordo de um jogo desse do Tocantinópolis. E aí, sobre essa final lá, o João Cortez, você anotou aí, Loro? Quem vai ser o finalista lá da... É o time da Vila Padre César, né? Sim. E o time lá da Vila Palmeira, que vai jogar... Vila Padre César e Vila Palmeira. Santa Rita, na verdade. O time se chama Santa Rita e o time da Vila Padre César é o finalista desse campeonato da Vila Palmeiras. Então, de parabéns aí os dois times que expulsaram os outros, representando os outros bairros e ficaram com eles mesmo, porque o conjunto Santa Rita é ligado à... É, até mesmo. A Vila Padre César é ligada ao conjunto Santa Rita. Fica complicado. É conjunto Santa Rita, a Vila Palmeira tem tantos apelidos, né, Zuliz? É verdade. São 12 horas e 29 minutos, chegando quase ao final do nosso programa. Começou mais cedo hoje, né? Tem que terminar mais cedo então, né? Exatamente. Sabadão, 7 de março de 2015, daqui a pouquinho, a equipe do Bate-Bola Esportivo estará aqui em Mesa Redonda para fazer aquele bate-papo, a informação aos nossos ouvintes de Interporto e Tocantinópolis, né? Lá na casa, e eu não sei não, o jogo lá é nervoso. Inclusive, a gente quando vai narrar, o sistema é bruto, né? Nós vamos estar aqui na expectativa, eu estou nervoso, o Coquim também está naquela ansiedade, na realidade, não é nem nervoso, é uma ansiedade, né? Para ver logo. E eu fiquei feliz com a escalação. Vou admitir para vocês, né? Eu perguntei para o Coquim, o Coquim ficou feliz, o Loro que não falou nada sobre a escalação, tem alguma modificação, algum jogador rapidinho, por causa do tempo? Não, Zulias, a escalação é com relação aos treinamentos lá, ele escalou realmente o que ele vinha treinando, né? Treinando. Então, está tudo ok. Está ok. Agora, tipo assim, eu imaginei que ele poderia, se porventura o Dominguin, né, tivesse se machucado, não participava, ele poderia entrar com o Jean, que sempre foi bem nos treinamentos, mas o Jean está no banco, acredito que vai ser uma arma para o segundo tempo, para modificar o sistema de jogo do Tocantinópolis Sports Club. Porque o Jean é um jogador muito veloz, né? E ele junto com o Maranhãozinho ali, se botar os dois, o negócio dá trabalho, né? Exatamente. Então, de primeira mão, ele escalou o time dessa forma, acredito ver o comportamento da equipe durante a partida, para que ele faça alguma modificação que fosse necessária. Uberlã Coquim. Julias, eu quero aproveitar que já está encerrando aqui o tempo, mandar um abraço aí para todos os nossos ouvintes e principalmente aos que estão lá no Shopping Boa Vista, estão acompanhando, para mandar aqui uma mensagem para mim. E em nome dos maiores anunciantes do rádio Tocantinense, Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, JL Pneus, Armazém Carneiro, Gráfica Brasil, Restaurante Sabor e Casa, toquinoticias.com.br, Funerária São Domingos, Rali Mota, a nossa amiga estética facial e corporal, Graciela Gacias. Graciela Gacias, a Graciela profissional da área, limpeza de pele, tratamento para acne, hidratação e revitalização facial, clareamento e rejuvenescimento facial, peeling, drenagem linfática, massagem liporredutora, terapia cavitacional e clareamentos axilas e virilhas com a nossa amiga Graciela Garcia. É lindo demais de lá, salme da pipa. Maravilhoso, né, Luiz? Eu vou te despeço aqui, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu vou dar a ideia, já que está no negócio do shopping, conversa com o pessoal do shopping, tem um segurança lá, que joga bola pra caramba, e a segurança, um rapaz novo, não sei como é o nome dele, eu já vi ele jogando bola. O Arne. O Arne, ele já foi, ano atrasado, ele já foi um dos melhores jogadores do Tocantinop, jogando contra time grande. Será que o nosso empresário lá não cederia aquele rapaz para jogar esses seis meses pelo Tocantinop? Vamos fazer essa campanha aí, é bom de bola, joga muito, rapaz, e está lá, ele é o segurança, né, é o segurança lá do shopping, libera o homem, rapaz. Se não liberar, pelo menos patrocinar aqui o programa Bate-Bola Esportivo, né, Felícia? É, patrocinar. Eu já estive lá, eu já estive lá, eu já estive lá, eu já estive lá. Fazer só um aviso aqui, o homem joga muito, cara, é muga muito. Fazer só um aviso sobre o campeonato rural, A Prefeitura Municipal de Tocantinopolis, através da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Política sobre Drogas, convida todos os dirigentes ou responsáveis dos times do campeonato rural a comparecerem na Secretaria para a confirmação da sua equipe no Campeonato Rural 2015. Reunião prevista para a próxima terça-feira, dia 10, às 19 horas. Caso qualquer dúvida, informações pelo fone 3471-1447. Em nome dos maiores anunciantes do Rádio Tocantinense, eu fico por aqui. Em nome de J.L. Pneus, Prefeitura Municipal e também Restaurante Sabor de Casa. Zulia, não podemos esquecer que hoje tem jogo também do Tocantinopolis versus Palmeiras. É mesmo, rapaz. Os veteranos, né? Pois, eu tenho que arrumar. A gente está dizendo que era no Lauro Assunção, eu não sei, ainda não tenho... Da outra vez, marcaram para o Lauro Assunção e foi lá no CT do TEC, né? Não, hoje eu fui lá no treino do 100%, e aí, Magaiver, tem uma vaga lá... Não, está tudo lotado. Tivemos que tirar um para colocar o tantão. Tchau, meu bom! Vamos embora! Um abraço! Quatro horas estaremos aqui às 16 horas e quatro da tarde. Tchau! A Sucesso FM apresentou o programa...